Eu passo a 37, meu pai me dá 36, dói mas no dia seguinte Eu aperto meu pé outra vez, eu aperto meu pé outra vez Eu aperto meu pé outra vez Pai, eu tô bem crescutinho, pague pra ver teu aposto Vou escolher meu sapato e andar do jeito que eu gosto 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 Ali, Raul